Oh, eu posso me atingir! Descido de guarinda aqui! Droga! Uma por pouco! Meu braço! Não consigo sentir meu braço! Seu gringo americano de merda! Devido a uma emergência, solicitamos que, por favor, se dirigam até a saída mais próxima. Foda-se! 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 Ai você está fazendo isso? Você está fazendo isso? Você está fazendo isso? Eu não sei.